Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos, eu vou já sair daqui porque isto não é cabelo nem barba que se apresenta. Quero só aproveitar para saudar a organização por ter agilizado o Congresso desta forma. Portanto, é isso. Vou começar já com a apresentação e deixar-vos apenas com a minha voz. Portanto, fiquem bem e bom Congresso para todos. Esta pesquisa que apresentámos ao Saicom 2020 faz parte do trabalho que estamos a desenvolver no projeto que tenta conectar a Comunicação de Ciência e o Transmédia. Vou a partir de agora seguir a apresentação com estes quatro pontos, como nos foi sugerido. A pesquisa está então inserida num trabalho maior. Aqui, mesmo sabendo que este tipo de exercício não é novo, a ideia era ter um pequeno mapa de como estão os laboratórios em Portugal a trabalhar os aspectos de Comunicação de Ciência. Que meios estão a utilizar, como são compostas as equipas, se tem ou não tem especialistas em Comunicação, etc. Para além disto, também tínhamos e temos como objetivo utilizar este questionário para auxiliar na escolha de alguns laboratórios com equipas de Comunicação de Ciência para os conhecer melhor, talvez ver como trabalham, para depois também usarmos isso como apoio no desenho e implementação do framework. Enviámos então os questionários às mais de 300 unidades listadas no portal da FCT, que constavam na lista de financiamento para o ano 2019, e validámos 124 questionários, dos quais agora vou mostrar-vos algumas questões e respostas. Quase todas foram ao encontro das nossas expectativas iniciais, mas registro com alguma surpresa o facto de mais de metade ter respondido que nas suas equipas existe pelo menos um especialista em Comunicação, e também, sem grande surpresa, as redes sociais que aparecem como meio e ferramenta primordial. Logo seguida de eventos como são, a exemplo, as feiras de ciência, as visitas guiadas, os dias abertos, os comunicados de imprensa, vídeos e fotografias também são muito utilizados pelos laboratórios para comunicar a ciência que fazem. Para fechar, e creio que, como quase com todos nós, ou pelo menos uma grande maioria, a Covid-19 veio a alterar, adiar ou a cancelar muitos planos, o que nos obrigará a alterar algumas das nossas estratégias. No nosso caso, importará também medir o impacto que a Covid-19 tem, ou terá, nos planos de trabalho a curto, médio e longo prazo, no Centro de Investigação e Química da Universidade do Porto. E, naturalmente, até diria consequentemente, perceber se toda esta nova envolvente poderá ser foco e receber uma maior atenção da nossa parte no projeto de doutoramento que temos em mãos. Fico por aqui. Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos.